Bom amigos do canal Dicas do Baiano, vem aqui comigo, mais uma vez eu mostrando para vocês as ruas de Aparecido Os nossos irmãos devotos andando aqui pela cidade, beleza? Aí estou mostrando para vocês alguns hotéis que está aqui na frente, o bondinho passando lá na frente E também estou aqui sempre mostrando para vocês a casa da mãe e eu quero que vocês aí que não é inscrito Inscreva-se no canal, toque o sininho e dá aquele like e faça o seu comentário Comente aí sobre os vídeos das Dicas do Baiano para a gente poder melhorar cada vez mais Estou aqui sempre mostrando as coisas parecidas que eu gosto muito de fazer, sair pela rua com o meu celular Registrando esses momentos bacanas que aqui sempre tem É aqui que a gente encontra muitas coisas para mostrar É aqui, vem muitos devotos de muitos lugares, daqui do Brasil Mostra a gente de todos os lugares, de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, Vendo Espírito Santo, Rio de Janeiro Muitos devotos Nossa Senhora do Brasil inteiro sempre vêm aqui E eu aproveito esses momentos daqui da casa mãe, das ruas da cidade Para que eu possa mostrar para vocês muitos ônibus que chegam aqui E hoje, como é sábado, já estão voltando, estão buscando os seus passageiros para voltar para casa Com muita saudade, garanto que eles estão já com saudade, querendo voltar mais rápido possível para o colo da mãe E aqui, continuo sempre mostrando toda semana, tem vídeo Dicas do Baiano Para que você que gosta de assistir os nossos vídeos, ajude a gente aí, divulgue para os amigos, aqueles que não é inscrito Peça para eles ajudar a gente a se inscrever no canal Para que a gente consiga alcançar quanto mais devotos, irmãos, companheiros nossos aí Estiverem assistindo o nosso vídeo, é melhor Para que a gente continue fazendo mais vídeos, mandando para você o dia a dia da casa da mãe E aqui estou sempre dizendo para vocês que venha para cá Aqui é um lugar bacana, sem vocês aqui não dá Sem a presença de vocês, a cidade parecida não dá Porque vocês que mantêm nossa cidade, é vocês que traz mais esperança para nós aqui nessa cidade maravilhosa Olha para você ver quantos irmãos estão aí, de lugares diferentes, aqui em Aparecida É passeando, andando pelas ruas, indo para a Basílica Nacional, procurando os pontos turísticos, indo para os hotéis Onde eles estão hospedados E cada vez mais a gente mostra para você a cidade e gostamos de mostrar muito mais vezes Aí o ônibus já está indo embora para a sua cidade, alguns deles E a gente está aqui registrando esse momento Às vezes pode ser um ônibus desse espaço aqui, pode ser o seu ou da sua cidade Aí o amigo aí, gesteador, mandando joinha para vocês E eles estão aqui sempre chamando vocês para almoçar no restaurante mais próximo aqui E eles levam vocês com muito carinho, com muito amor, dedicação e respeito Esses homens que ficam na porta da Basílica, hoje esse ano, para vocês almoçarem Estão sempre aqui, chamando você para vir passar o momento no restaurante Comer uma comida deliciosa que a Aparecida oferece Beleza? Mais um ônibus indo embora E a gente também está nos pedindo desse vídeo Eu peço para você se inscrever no canal, tocar no sininho e dar um like Com a bênção da Manha Aparecida, que eu abençoe todos vocês aí E até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui, amigos!